Você está curtindo o pancadão, império do som Eu só quero ser alguém, eu só quero ser alguém Dive and disappear without a trace Eu só quero ser alguém, mas não todos? E se você sente o divide, eu quero ser o que você está guiando Eu acredito que você pode lead the way I just wanna be somebody to someone, oh I wanna be somebody to someone, oh I never had nobody in no road home I wanna be somebody to someone And if the sun starts setting and the sky goes cold And if the clouds get heavy, it's hard to fall I really need somebody to call my own I wanna be somebody to someone, someone to you O pancadão mais bota lá do Tophia Lins está aqui O pancadão império do som I don't even need to change the world I'll make the moon shine just for your view I'll make the starlight circle the room And if you feel like night is falling I wanna be the one you're calling Cause I believe that you could lead the way I just wanna be somebody to someone, oh I wanna be somebody to someone, oh I really need somebody to call my own I wanna be somebody to someone, oh Someone to you, someone to you, someone to you Someone to you, someone to you Give the cup, rise the fall, say it inside your body, be more I just wanna be somebody to someone, oh I just wanna be somebody to someone, oh I wanna be somebody to someone, oh I never had nobody in a room, oh I wanna be somebody to someone And if the sun starts setting and the sky goes cold Cause I never had nobody in a room, oh I really need somebody to call my own I wanna be somebody to someone, oh Someone to you, someone to you, someone to you Someone to you, someone to you Someone to you, someone to you Acesse o canal da Infelio do Som e o Tune em sua musica.com e curta o melhor do reggae Essa aqui é a realidade de Montes Casais, presta atenção na letra dessa música Tá preocupado com o que eu vou falar? Você está curtindo o pancadão do Impelio do Som? Eu vou falar a verdade, se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito o que chamar de eu, eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou, beija minha boca Já que você não quer sair como ruim da história Então fala aí que a culpa é nossa de se ter traído De se ter mentido, de se ser um bosta Já que você não quer sair como ruim da história Então mente a ele, minha culpa é nossa Tá preocupado com o que eu vou falar? Não dá pra perguntar o que eu vou falar? Não dá pra perguntar o que eu vou falar? Não dá pra perguntar o que eu vou falar? Não dá pra perguntar o que eu vou falar? Não dá pra perguntar o que eu vou falar? Não dá pra perguntar o que eu vou falar? Não dá pra perguntar o que eu vou falar? Não dá pra perguntar o que eu vou falar? Não dá pra perguntar o que eu vou falar? Não dá pra perguntar o que eu vou falar? Não dá pra perguntar o que eu vou falar? Não dá pra perguntar o que eu vou falar? Uma filha sua, duas Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria com nada nessa vida Eu não te trocaria Uma filha sua, duas Com o olho igual ao meu e a boca sua Uma filha sua, duas Com o olho igual ao meu e a boca sua Uma filha sua, duas Com o olho igual ao meu e a boca sua Uma filha sua, duas Com o olho igual ao meu e a boca sua Uma filha sua, duas Com o olho igual ao meu e a boca sua Uma filha sua, duas Com o olho igual ao meu e a boca sua Uma filha sua, duas Com o olho igual ao meu e a boca sua Uma filha sua, duas Com o olho igual ao meu e a boca sua Uma filha sua, duas Com o olho igual ao meu e a boca sua Uma filha sua, duas Com o olho igual ao meu e a boca sua Uma filha sua, duas Com o olho igual ao meu e a boca sua Uma filha sua, duas Com o olho igual ao meu e a boca sua Uma filha sua, duas Com o olho igual ao meu e a boca sua Uma filha sua, duas Com o olho igual ao meu e a boca sua Uma filha sua, duas Com o olho igual ao meu e a boca sua Uma filha sua, duas Com o olho igual ao meu e a boca sua Uma filha sua, duas Com o olho igual ao meu e a boca sua Uma filha sua, duas Com o olho igual ao meu e a boca sua Uma filha sua, duas Com o olho igual ao meu e a boca sua Uma filha sua, duas Com o olho igual ao meu e a boca sua Você está curtindo o pancadão, império do som Se é império do som, a galera dança 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 Música Pensou em bragging, pensou em banca não, imperno do sol No matter how hard I try, I keep on pushing me aside and I can't break through There's no way I'm talking to you It's so sad that I'm leaving, it takes time to believe it And after all this and done, I'm gonna be the only one Do you believe in life after love? I can feel something inside me saying that I really don't think you're strong enough Do you believe in life after love? I can feel something inside me saying that I really don't think you're strong enough Now, what am I supposed to do? Just sit around and wait for you I can't do that There's no turning back It takes time to go on I need love after you're strong I can feel something inside me saying that I really don't think you're strong enough Do you believe in life after love? I can feel something inside me saying that I really don't think you're strong enough Férias do som Tocando reggae de qualidade I'm so on fire I love the fire We can rise up It takes me higher I'm so on fire I love the fire So he's alive Yeah, yeah, yeah I'm unafraid, rely on you When lights go out, I reach for you I'm out of breath, I'm frozen still No light ahead We can light it up, you take me fire I'm frozen fire, I love higher We can light it up, you take me higher I'm frozen fire, I love higher I'm frozen fire, I love higher